Álvaro Santos Pereira, Ministro da Economia do Emprego, prometeu para breve um programa de 100 milhões de euros para dar trabalho a desempregados há mais de seis meses. Do anúncio feito ontem à noite no programa Prós e Contras da RTP, consta que o Estado vai pedir às empresas que contratem trabalhadores que estão desempregados há mais de seis meses, responsabilizando-as pela formação profissional dos trabalhadores. As pessoas contratadas neste regime vão receber o correspondente a um indexante de apoio social, que são cerca de 420 euros, o subsídio que a empresa recebe por acolher pessoas que estejam desempregadas. Este programa surge como medida de combate ao desemprego de longa duração e deverá abranger cerca de 35 mil pessoas desempregadas há mais de seis meses. O ministro anunciou ainda estarem em preparação dezenas de medidas para reestruturar os centros de emprego e assegurou que as medidas de austeridade executadas pelo governo não serão em vão. Álvaro Santos Pereira afirma que, após meio ano de governação social-democrata, Portugal será um país diferente.